Nós vamos mostrar essa semana o que que tá rolando aqui dentro da Magnolia Cartoneira e qual que é o trabalho que a gente tá envolvido essa semana. Nós recebemos um pedido muito especial de uma amiga nossa, querendo comprar vários bloquinhos cartoneiros. E até agora, nós já temos esses bloquinhos aqui em preparo pra costura, pra pintura e costura. Eles já estão com as páginas no interior e logo mais a gente vai pintar e já preparar eles pra costurar. Depois que eles são pintados, a gente deixa eles secando e depois faz o processo de costura do conteúdo nas capas de papelão. A gente utiliza nos bloquinhos o mesmo papelão que a gente utiliza nas cartoneiras. São caixas de papelão que a gente coleta no mercado. No nosso processo de criação dos bloquinhos cartoneiros, nós tentamos utilizar ao máximo todas as partes do papelão, das caixas de papelão que a gente coleta no mercado, pra fazer os livros cartoneiros. O que sobra, a gente tá fazendo agora os cadeirinhos, tivemos essa ideia de fazer, pra reutilizar ao máximo toda a parte do papelão. Que é aquela ideia da sustentabilidade e da reciclagem de materiais que geralmente são desconsiderados. Então, a gente tenta transformar eles em objetos úteis, objetos artísticos e criativos. Cada bloquinho cartoneiro da Magnolia Cartoneira tem 100 páginas ao total, sem pauta. Esses bloquinhos aqui, eles já estão pintados e costurados. Nós usamos folhas sem pauta, pra pessoa fazer desenho ou então usar pra bloquinho de anotação. E as páginas são pintadas em conjunto. Eu pinto um pouco, o Juliano também pinta. No mesmo processo que a gente faz com as cartoneiras. Eles são costurados à mão, pintados à mão, processo totalmente artesanal. Em relação a uma cartoneira, eles geralmente são assim, ó. É um tamanho aproximado, porque varia muito de um papelão pro outro, ou da sobra que a gente tem. Se você deseja presentear de uma forma diferente, original, e quer agradar uma pessoa que você gosta, você pode comprar os nossos bloquinhos pelo site bibliotecasdobrasil.com e entrar em contato com a gente, ou comprar diretamente na nossa lojinha, que também tá no blog. Presentes bonitos, originais, feitos por artistas independentes, por autores independentes. A gente faz isso tudo dentro da nossa casa, e com os nossos próprios recursos. Então, se você quiser presentear de uma forma original, você pode comprar os bloquinhos cartoneiros do blog Bibliotecas do Brasil. Crisocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Tchau, tchau.